Mais um tutorial começando e agora a gente vai testar os talheres, se realmente funciona fazer maquiagem com eles. Vamos lá! Contorno com faca em direção à boca de peixinho, ó. Faço a marcação, coloco a faca e eu vou escurecer tudo que eu não gosto no meu rosto, que eu quero esconder. O garfo a gente usa pra deixar bem retinho ali e fazer a marcação do nariz, pra afinar. Eu gosto de afinar meu nariz e esconder aquele alcinho que é mais proeminente. Na testa eu faço os contornos também, porque eu passei uma base que o olho firmizou tudo e eu preciso recriar as sombras. E no queixo, pra dar um formato bem legal no meu rosto. Espalho com um pincel bem firme de base ou com uma esponjinha, você que sabe em casa, só que não pode ficar muito marcado. Agora eu venho com o meu iluminador, passo acima do contorno que a gente fez, com a faca também. Fica super bonito, dá um glow a mais na pele, gente. E na pontinha do nariz pra arrebitar, né? Sempre. Agora a gente vai usar esse marrom, é uma sombra bem quentinha. E eu passo, ó, com a colher, faço a marcação e esfumo com o pincel. Faço a marcação, fica bem certinho e só esfumo com o pincel. O cabo da colher a gente usa pra fazer o gatinho, ó, dá uma puxadinha e pronto. Show dificuldade, muito fácil. Agora a gente passa muitas e muitas e muitas camadas, que eu amo de rímel, né, ó. Então você não borra a make, fica super fácil passar com a colher. Então você pode passar, você vai sujar a colher. Embaixo também dá pra você fazer, assim isso fica perfeito. E pronto, maquiagem finalizada com palheres. E pronto, maquiagem finalizada com palheres. A gente passa a colher. E aí E aí E aí Obrigado.